Eu sou o Géssir Furtado, diretor da Ciarte, Companhia Araucária de Teatro. A Companhia Ciarte nasceu aqui em Curitiba, em 2004, com a ideia de trabalhar a temática afro. E a ideia da Companhia é a gente estar contribuindo um pouquinho com essa provocação sobre as reflexões do homem, as reflexões do dia a dia. Estar comunicando através do teatro, não o teatro pelo teatro, enfim, é sempre provocar um pouquinho, comunicar um pouquinho. A Companhia é sediada em Araucária, nossa sede em Araucária, e a ideia do nome dela é também carregar como símbolo essa árvore, Araucária, que é símbolo do Paraná, ostentar um pouquinho isso, e também pelo fato de estarmos em Araucária. O nosso trabalho é todo feito pela Companhia, todos os técnicos são internos, o nosso texto é também da Companhia, eu sempre estou, eu que sou dramaturgo, estou escrevendo os textos, enfim, a gente tenta se resolver por si só, sempre tentando somar cada um com seu diferencial, cada um com sua qualidade. A Companhia, cada um tem uma vivência teatral, um começou há alguns anos atrás, o outro está começando este ano, enfim, então tem bastante diversidade com relação a isso também. E essa diversidade que faz a gente estar crescendo, estar mostrando um trabalho, graças a Deus, que o público está gostando, está curtindo, e se Deus quiser a gente vai longe aí.